Olá, hoje vou falar para você sobre câncer de mama, mais especificamente sobre opções de tratamento do câncer de mama. Acompanhe! Atualmente existem várias opções de tratamento do câncer de mama. Dependendo do tipo do tumor e do estadiamento, ou seja, a fase em que for detectado o câncer de mama, existe uma variedade de opções de tratamento. Essa variedade de opções de tratamento muitas vezes confunde a paciente. O objetivo desse vídeo é passar de uma forma bem objetiva os três grandes grupos responsáveis pelo tratamento do câncer de mama. Primeira opção terapêutica para o câncer de mama é a cirurgia. A cirurgia é a opção mais importante, tem como objetivo curativo. Muitas vezes a paciente, a maioria das vezes, ela inicia o tratamento do câncer de mama através da cirurgia. A segunda opção terapêutica é a quimioterapia. Nesse grupo de tratamento, o tratamento é sistêmico, que tem a finalidade de complementar o tratamento cirúrgico ou ainda tem o objetivo também do tratamento paliativo. E o terceiro grande grupo de tratamento para o câncer de mama é a radioterapia, que também tem a finalidade de complementar o tratamento cirúrgico ou ainda ser utilizado como tratamento paliativo. Enfim, esses três grandes grupos, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, são as formas de tratamento para o câncer de mama. Mas lembrando, o tratamento do câncer de mama é individualizado, ou seja, cada paciente tem um tratamento específico. Essa foi a dica de hoje, se você gostou, clique embaixo, gostei, deixe um comentário, faça uma pergunta, será um prazer em respondê-la e te espero amanhã com mais um vídeo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal aqui acima e receba dicas exclusivas de saúde. Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri